É, vamos falar do Corinthians? Ah, por favor, vamos falar do Corinthians, gente. Corinthians e América Mineiro vencem e avançam as oitavas de final da Sul-Americana no Peru. O Timão bateu o Universitário, né Maurício Ferreira? Conta tudo. Em jogo marcado por confusão, o Corinthians vence o Universitário no Peru e segue as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Após o triunfo por 1x0 na semana passada em São Paulo, o Timão conquistou uma nova vitória, agora por 2x1. Maicon abriu o placar, Flores empatou em cobrança de pênalti e o jovem Rian definiu a vaga. Na comemoração, o garoto de 20 anos tirou a camisa e provocou a torcida adversária. A confusão que deixou o jogo paralisado por mais de 10 minutos gerou a expulsão de cinco jogadores, entre eles o próprio Rian e também Matheus Araújo, pelo lado do Corinthians. Na próxima fase, o Newells Old Boys da Argentina será o adversário no início de agosto. No sábado, o Corinthians visita o Bahia, em Salvador, pela 16ª rodada do Brasileirão. Independência, o Coelho atropelou o Colo-Colo por 5x1 e vai encarar o Bragantino na próxima fase.